Eu vou apoiar a cidade de Edilson, que é a cidade de Edilson, que é a cidade de Edilson, que é a cidade de Edilson. É a cidade de Edilson, que é a cidade de Edilson. Mas eu te conheço, mas eu quero te servir. Quando falas, ouve texto, abenço a escrarem de ouvir. Tu és fogo que consome, brisa só que de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Mas eu te conheço, mas eu quero te servir. Quando falas, ouve texto, abenço a escrarem de ouvir. Tu és fogo que consome, brisa só que de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar. E este caminho que leva ao céu. Caminho, ele, que nunca te encontrar. E ver o teu rosto, será como um sonho. Pela fé, eu já sei, vai se realizar. Amém. 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 Amém.